Bom dia a todos e a todas. Essa é uma mesa da história. Eu queria cumprimentar o nosso presidente, o Adid Damur, que tem a sua vida profissional vinculada à história dos metalúrgicos. Nossa querida Janira Feghali, que não tem só a história vinculada à luta dos metalúrgicos, mas à luta de todas as categorias, homens e mulheres, que resistem naquele Rio de Janeiro a tudo que lhe desconstrói e lhe afronta. Jesus dos Santos Reis, presidente com nome abençoado nesse momento. Queria cumprimentar também o deputado Assis Melo, que ontem afrontou o próprio presidente, porque o presidente disse que o regimento exige uniforme, e ele estava de uniforme, uniforme do trabalho, o mais digno uniforme que alguém pode vestir nesta casa. Nossa querida Mônica, da CTB, e um abraço muito especial porque o Zé Nobre disse, olha, não, eu só tenho 93 anos, eu vou continuar até os 100 anos. Eu acho, deputado Adi Damu, esta é a mesa simbólica da resposta que foi dada àqueles 296 destruidores da produção econômica, porque aqui, aqui tem luta, aqui tem resistência, aqui tem convicção, aqui a própria vida, esta mesa é a expressão maior dos que resistem nas mais duras condições de trabalho, como são a dos metalúrgicos, daqueles que resistem e que vão ser roubados da sua aposentadoria especial, daqueles que vêm saltar pelos dedos, como são os metalúrgicos do Rio de Janeiro, o seu emprego com a desconstrução, tão bem denunciada da indústria naval. Queria dizer a vocês que, quando eu entrei neste plenário e olhei para esta mesa, eu senti orgulho de saber que esta mesa está dizendo a esta casa que 100 anos já foram de história, de luta, de resistência, de construção, de perseguição, de prisões, e 100 anos continuam aqui na luta. Por isso que eu digo, nós contaremos no dia 28 com a paralisação da sociedade brasileira que quer manter este país produzindo e se equivocam àqueles empresários que, invadidos por uma nefasta propaganda dos meios de comunicação, acreditam que vão sobreviver. Como é que você desconstrói o trabalho, como é que você desconstrói os salários e a economia continua? Você reduz, como disse hoje um taxista, a qualidade da produção, porque um trabalhador mal pago, com condições precárias, em condições de insalubridade, sem perspectiva futura de previdência, sem nada que lhe garanta trabalhar dois dias por semana e saber se no final da semana vai receber um salário. O que o taxista disse é aquilo, eles estão desconstruindo a própria produção econômica do país. Por isso que o povo brasileiro estará presente no dia 28. E parabéns, Mesa, vocês são a expressão histórica da nossa resistência e dão ao Brasil um grande tapa naqueles que quiseram desconstruir o futuro.